E aí, rapaziada, como é que vocês estão? Bom dia a todos, começando mais um vídeo. Bom dia não, né? Já tá tarde, já são 3 horas da tarde, mas uma boa tarde a todos. Simbora começar mais um vídeo aqui, é o seguinte, gente, o que a gente tem pra falar hoje? A gente tem pra falar sobre a Juliette dando uma lição sensata na VTube. Bom, gente, a Juliette, vocês sabem, que é uma das jogadores mais sensatas que tem. Ela disputa ali o ranking pra ver quem vai ganhar com Gilberto e Sara. Mesmo assim, toma ainda o favoritismo, a gente pode ver isso no Instagram dela, que foi a que mais ganhou seguidores desde que entrou no BBB. Passando até dos 10 milhões de seguidores, gente. Sabe o que é isso? 10 milhões de pessoas? É muita, gente. Pessoal, vamos ver agora o seguinte, vamos ver a Juliette conversando com a VTube, mas antes eu quero pedir pra você abaixar a tela. E no botãozinho vermelho escrito aí, inscreva-se e clica nele. Clica nele, ou se você tá pro celular, é só minimizar o vídeo e clicar no botãozinho vermelho aí pra você se inscrever e fazer parte dessa família aqui. Somos mais de 65 milhões de pessoas. Porém, a gente quer chegar a 100 mil inscritos e quer bater a nossa meta de chegar a 70 mil antes do final do mês que vem. Então a gente precisa se inscrever aí, gente. Então você abaixa a tela e se inscreve, tá certo? E quem puder, vai aí na descrição do canal, vai estar o link do meu Instagram e segue lá, beleza? Tamo junto. Enfim, gente, vamos lá, vamos ver isso aqui. Vi falando mal de Carla pra Juliette e Juliette defendendo Carla. Vamos ver o que tá pegando aqui, gente. Vamos ver o que tá pegando. Tô falando de vida... Ai, não, escute. Ai, tipo... Eu... Não consigo ver essa questão da conveniência. Inclusive, acho que por ela não ser racional, ela ficou com o Arthur e ela tá... Calma aí, calma aí. Desculpa, eu tenho que parar porque 15 segundos é o nosso tempo limite aqui por causa do YouTube que ele tá pegando pesado com o canal que faz BBB. Mas enfim, ela falou que a Carla é irracional por causa que ela ficou com o Arthur. Foi isso que a gente ouviu? Vamos continuar aqui, gente. Vamos continuar essa parada aqui. Eu vou até dar uma voltada aqui pra ver isso aqui. Por ela não ser racional... Tinha uma hora de irracional. Ela ficou com o Arthur e ela tá do lado de lá quando ela sabe que não tem amigos lá. Por quê? Por quê? Desde que ela nem tava com o Arthur, ela sofria de ficar sozinha. Traduzido. Pelo que a Juliette falou, a Carla... Ela gosta da Carla, tá defendendo a Carla. Porém, ela acha que a Carla tá do lado de lá porque ela não tem amigos dentro da casa. Então, ela se apoiou do jeito que ela pôde com alguém. E por isso que ela ficou com o Arthur. Vocês concordam com isso? Eu acho que sim. É uma análise bem boa, assim, da personalidade da Carla e o que a Carla tá sobrando dentro da casa. Se relacionou com o Arthur, ela tentou ficar com o Bill. A Carol com o cara fez maior pressão dentro da casa, maior articulação do caramba pra ficar com o Bill. Enfim, o que vocês acham sobre isso, gente? Comenta aí embaixo. Seria muito bom o comentário de cada um. A gente vai fechando o vídeo por aqui. Se você puder se inscrever e ir lá no Instagram, vai ser muito bom. Tamo junto.